É claro que pra mim doentes Numa doença Vem na tua boca me dizendo adeus Esse contato é do que tem De não arrumar ninguém Vem cá de repente Porque não é mais feliz Achei que a noite acabou Que não ia se perder Achei que nem o cacadou Olha, bora, bora! Joga, Salvador! Esquecer Não é, não é, não é, não é, não é Foi um beijo na boca Graça, verdade, acabou Foi um papo Esquecer você Não é, não é, não é, não é Foi um beijo na boca Graça, verdade, acabou Foi um papo Foi um papo Foi um papo E o jogo virou Foi um papo Coração superou Foi um papo Não mais aqui quem sofre Se liga na unvida Núvida é diferente Núvida é mais gostosa Núvida é diferente O que? Não é?